Essas imagens mostram um homem entrando numa papelaria no centro de Goiânia. Eram 4 horas da manhã do dia 21 de maio. Não gastou nem 20 segundos para arrombar a porta e entrar. Lá dentro, vai direto para o caixa, pega cerca de 50 reais e sai pelo mesmo buraco que fez na porta. Antes disso, ele tentou entrar numa loja de calçados, mas não conseguiu. A loja é do Gustavo. Ele conta que está na Rua 3, no centro de Goiânia, há mais de 10 anos e que esses furtos estão cada vez mais frequentes. Já é a quinta vez que eles tentam entrar aqui, duas conseguiram, a gente já teve prejuízo maior. Dessa última vez, graças a Deus, foi só a porta. Os criminosos invadem as lojas para roubar às vezes 50 reais que está ali no caixa, um par de sapatos. São pequenos furtos, qualquer coisinha que eles conseguirem, às vezes para trocar por dinheiro e principalmente por drogas. Aí o prejuízo fica para o comerciante que perde o produto, ou às vezes o dinheiro que está no caixa, mas precisa investir em segurança privada, segurança particular. E isso inclui essas barras de ferro aqui, que eles colocam na frente das portas, bem protegidas, com cadeado. Esse aqui, por exemplo, colocou dois cadeados reforçados. Sistema de segurança, precisa pagar alguém para vir aqui à noite. Fica difícil, porque além do prejuízo que ele tem com o material, com o produto que ele vende, ainda tem que tirar dinheiro do bolso para investir na segurança na frente da loja. Aqui a gente já gastou com aquelas chapas, aquelas grades que colocam na frente, reforço de tranca. Hoje tem porta aqui que tem quatro trancas. Então, assim, é um transtorno, porque o fluxo diminuiu de clientes, diminuiu a quantidade de pessoas trabalhando na loja. Então, antigamente eram seis pessoas, hoje são quatro. E aí, aquele tanto de tranca, aquele tanto de chapa para colocar, para tentar dificultar. E mesmo assim, a gente vê nas imagens que eles chegam e entram com a facilidade, né? Júnior tem duas lanchonetes no centro. Todo domingo, dia de folga, passa na porta para ver se está tudo certo. Se eu passo o final de semana aqui, quando está fechado, ontem mesmo eu passei para ver como é que está, porque a gente já vem com medo, né? Chegar aqui, ver se eu começo arrombado, estragado, não é legal. O presidente da Associação dos Comerciantes do Centro diz que até tem policiamento na região. O problema é o famoso prende-solta. Infelizmente, a nossa legislação é muito benéfica para alguns tipos de crime. Então, algumas pessoas que são moradores de rua cometem pequenos crimes, a polícia prende. Mas a justiça vai lá e solta até mesmo na audiência de custódia. Essa pessoa voltando para a rua, ela vai voltar a ser reincidente. A queda do movimento no centro de Goiânia e o aumento crescente do número de usuários de drogas e moradores de rua preocupam os comerciantes. Esse prejuízo é caro, porque aí o comerciante vai pensar duas vezes, vai reforçar a sua porta, vai reforçar a questão de segurança e vem os gastos. E fica aquele sentimento de impotência em relação à invasão da sua loja, da sua privacidade. Em nota, a polícia militar disse que vai intensificar as atividades preventivas e ostensivas na região.